Vai ver que ele entrou na sua mente Fez você tão dependente desse falso amor Jogou sua autoestima lá no chão E ainda diz que é toda sua culpa dessa dor Você queimou sua mão no fogo Por alguém que nunca te mereceu Mas tá colorindo tudo que tava cinza Teu coração é uma fênix que renasceu Oh moça, desse jeitinho assim que eu te chamei Teu mundo desabando, eu te abracei E nos teus olhos vi todo esse amor que tinha pra curar Oh moça, eu sei que eu sou um cara de sorte E nesse abraço você tem a vida inteira pra ficar Porque agora sou eu, agora sou eu que vou cuidar Vai ver que ele entrou na sua mente Fez você tão dependente desse falso amor Jogou sua autoestima lá no chão E ainda diz que é toda sua culpa dessa dor Você queimou sua mão no fogo Por alguém que nunca te mereceu Mas tá colorindo tudo que tava cinza Teu coração é uma fênix que renasceu Oh moça, desse jeitinho assim que eu te chamei Teu mundo desabando, eu te abracei E nos teus olhos vi todo esse amor que tinha pra curar Oh moça, eu sei que eu sou um cara de sorte E nesse abraço você tem a vida inteira pra ficar Porque agora sou eu, agora sou eu que vou cuidar Oh moça, desse jeitinho assim que eu te chamei Teu mundo desabando, eu te abracei E nos teus olhos vi todo esse amor que tinha pra curar Oh moça, eu sei que eu sou um cara de sorte E nesse abraço você tem a vida inteira pra ficar Porque agora sou eu, agora sou eu que vou cuidar E nesse abraço você tem a vida inteira pra ficar